Easy Rep de volta no Shop Tour com promoções muito especiais para você. Aqui você vai encontrar celular, certo? Que a gente vai mostrar para você toda a linha digital, certo? Toda a linha digital é analógica. E tem também uma coisa muito legal, vem para cá, ó. Que eu quero que você veja o seguinte, tem notebook, olha, com garantia de um ano aqui no Brasil, certo? Isso. Olha, dá só uma olhadinha. E tem também essa filmadora que está num preço especial, é uma Panasonic. O modelo dela é o PVL 558. Ela tem o cristal líquido, o visor em cristal líquido de 3.2 polegadas. Isso. Para você ver com clareza. Quanto você vai fazer ela? 880 reais. 880? Isso. Em quantas vezes? Dá para fazer até em duas vezes. Até em duas vezes? Isso. O chequinho agora é para 30 dias? Ou no cartão? Ou no cartão? Legal, então. Vamos falar de máquina para você. Primeiro a gente vai falar de um pacotão com 300 MMX IBM. O detalhe é esse, fala dele. Ele vem com 32 MB de RAM, HL 3.2, X-Multime em 26 velocidades, teclado, mouse e monitor super veja por 28 km e 98 português. Você vai fazer em quanto? R$ 1.139 ou 1 mais 12 de R$ 121,83. Agora pode continuar aí com o fax moda de 56K e o vídeo de 4 MB. Isso, aí você vai levar um sério. 300 Intel. Fala quanto? Por R$ 1.429 ou 1 mais 12 de R$ 152,28. Olha, precinho legal para você. Vem para cá, chora, conversa com esse homem. Quem ele vai resolver o problema para você? Quer dizer, vem aqui só para dar uma olhadinha rapidinho nos celulares que ele tem toda a linha, toda a linha de digitais. Está aqui, ó. De segunda a sexta das 9h20, sábados das 9h08 e domingo das 10h às 18h, inclusive feriados, né? Isso. Na Avenida Conselheiro Carrão, 3190, na Vila Carrão, telefone... 218-2297. Repita. 218-2297. Easy Help. Não perde tempo. Corre para cá.